Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês esse lacinho. Não liga pro dedo não, porque eu já usei cola permanente. Esse lacinho aqui é feito com estes moldes aqui, tá? Se você não tiver a fita número 2, você pode estar fazendo aqui, tá bom? Mas como eu tenho, eu não vou precisar utilizar aquele, tá? Esse molde aqui é da Tatiana Rezende Vale. Ele fica bonitinho, gente. Pra você que tem dificuldade em trabalhar com fita normal fazendo laço, você pode também estar começando assim. Como é uma fita marrom, aí minha filha vai sujar mesmo meu dedo, tá? Fica muito fofinho, é fácil, simples e rápido, ok? Vou estar trabalhando com fita de veludo, eu dobro a fita ao meio, lembrando que isso aqui é a fita número 9, tá? Eu dobro ela aqui, vendo mais ou menos o tamanho que eu quero. Por exemplo, ó. Eu taquei cola permanente aqui, certo? Eu vou colar aqui, deixa eu secar a cola permanente, tá? Faço isso aqui. Deixa eu ver se dá pra ver no vídeo, porque eu tô fazendo de ladinho. Faço isso aqui. Mesmo processo nessa daqui. Dobro mais ou menos o que eu quero. Já taquei minha colinha permanente. E assim, você usa a tua imaginação. Você pode fazer ele com luneta, você pode fazer com veludo, você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Ó, cola pega mil. Deixa eu chegar a minha máquina pra lá. Faço isso aqui. Porque eu quero ele todo durinho, tá? Eu não quero um laço molhão. Então, eu vou usar a pega mil pra me auxiliar. Boto aqui, ó. Ela automaticamente, ela já vai ficar durinha, porque a pega mil tem isso também, tá? Já vai deixar a peça um pouquinho durinha ao secar. Aqui, ó. Mesmo processo esse aqui, ó. Eu vou espalhando, tá? Não, não boto muito. Vou espalhando. Fecho a minha cola pra pegar mil. Isso aqui é pra quem não sabe. Tá começando agora, quer utilizar molde? Poxa, é super legal também, tá? Deixa eu só engireitar aqui que eu botei torto. Lembrando que isso aqui é a fita número nove. Ó, bota aqui, tá? Se quiser, pode deixar secar. Não, tu dá continuidade, tá bom? Eu tenho que ter cuidado por causa da minha unha, né? Porque se minha unha passar aqui, acabou, Janaína. Entendeu? Ah, vou apresentar pra vocês minha maquinazinha, Alprazolan, dois miligramas, que você pode comprar em qualquer farmácia. Só tem que ter receita, tá bom? Você simplesmente vai pegar. Ela não tá ficando vermelha, porque ela tá muito tranquila. Você simplesmente vai pegar. Vai ser um vídeo rápido, tá? Vai pegar e vai passar. Ó, se tiver máscara, pode estar utilizando. Eu tenho que trocar o fio dela, gente. Tenho que trocar o fio dela, tá? Vai passando com toda a calma do mundo. Olha, a quantidade de fumaça. Gente, também eu tô trabalhando com veludo, tá? Lembre-se disso. Pera aí. Ó, me dá um nervoso. Gente, eu tenho um cagaço, né? Você não tem noção, tá? Vai passando. Olha, essa fumaça aqui não faz bem com a saúde. Então, por gentileza, vocês podem estar utilizando a máscara, tá bom? Então, aqui, ó. Agora vai. O meu problema é na volta, né? Na volta que é fogo. Então, vai tirando tudo. Olha a fumar, olha a fumacinha. Daqui a pouco a polícia baixa aqui em casa. Deixa eu terminar aqui e já volto. Aqui, ó. Já queimei. Lógico, agora, ó. Desligo ela. Vou chegar lá pra lá. Jogo esses trecos fora. Aqui mesmo. Se tiver alguma rebarbinha, já vem. Já conserto. Taco fogo. Isso aqui pra trabalhar em grande escala é legal, tá? Você bota teu marido, teu filho pra cortar. Mas tem que ter cuidado, tá, gente? Com essas máquinas. Pra fazer com a lunita é somente você rabiscar, tá bom? Aí eu meto o dedo na... Como é que fala? Na permanente. Aqui, ó. Marrom. Vai caindo. Vai ficando na mesa. Eu meto o dedo na permanente, filha. Com o dedo e tudo. Normalmente a gente usa alguma coisa. Um plástico pra fazer isso. Mas não. Eu meto o dedo mesmo. Depois eu vou lá e lavo a mão. Tá? Se eu quiser dar um jeitinho aqui, eu posso fazer isso aqui também. Lembrando que tem que tá seco. Lógico, porque pega mil, pega fogo também. Tá? Pra trabalhar em grande escala, ótimo. Lunita é só desenhar. Tá? Eu vou pegar aqui. Olho. O que que eu quero da minha vida? O que que eu quero é colar. Seguro bem. Bom, como a estação mudou, então, cadê? A gente vai trabalhar com veludo. Ah, eu queria um veludo rosa bebê, mas eu não tinha aqui em casa. Vai o marrom mesmo que eu já tenho. Tá? Toma cuidado, porque quando é escuro a peça, o veludo marrom, veludo vinho que eu já trabalhei. Eu tenho um vídeo com veludo vinho também, que eu já fiz no meu canal. Se procurar, vocês vão ver. Tá? Ele, ele, com esse negócio, esfiar, porque me irrita. Então, vem aqui, ó. Taco-lhe, cola quente. Lembrando que essa posição é pra baixo. Boto-lhe aqui no meio. Seguro também. É rápido, né? Difícil, não. Tá? Pega o mico de pato de quatro, quatro centímetros. Ó, esse aqui é quatro centímetros, tá? Porque essa peça é pequena. Então, quer dizer, ó, quatro centímetros, a peça aproximadamente tem, vou botar assim, seis centímetros, tá? Então, é um laço pequeno, que você pode estar trabalhando. Uso cola quente mesmo aqui, ó. Viro assim, porque eu vou colar ele assim. Pronto. Aqui eu posso amassar à vontade, ainda não traquei spray de cabelo. Pra deixar ele mais durinho mesmo. Fica fofo. Fica fofo. Eu gostei. E olha que eu dançou muito de trabalhar com molde, tá? Tirou o excesso de cola quente, já aparecia na nossa frente. Ó. Aí eu vou pegar a fitinha, tá? Essa daqui é de número dois, dez milímetros. Tá, com ele aqui. É só mais uma ideia, gente, pra vocês terem noção, tá? Se você quer começar a fazer alguma coisa, você pode também estar começando com molde. Não necessariamente só fazendo laço, tá? É tipo um bambulho da vida, um botique, você também pode estar trabalhando só com molde. Tá tirando a resenha de Vale Vente, tá? Lembrando que ela é de Vila Velha, Espírito Santo, e via pra todo o estado do Brasil, amiga. Aqui, ó. Eu já deixei. Estica essa aqui, Janaina. Pelo amor de Deus. Tem que deixar esticadinho. Pronto. Agora, caramente, a zora. Não lembra a numeração desse laço, não. Ou dessa... Como é que é o nome desse molde, tá? Mas é tudo por numeração. Quando você quiser comprar, você vai lá. Vou deixar aqui o Instagram dela. A loja virtual. Se você quiser comprar, é só você pegar ou comprar diretamente no site, tá? Ou você pega e pede pelo Instagram, também pode. Ó, eu taco spray de cabelo. Eu falo mesmo, taco spray de cabelo. Por quê? Porque eu quero uma peça durinha. Essa peça aqui vai ficar armada, tá? Lembrando que é veludo. Na fita número nove, gastamos pouca fita. Não gastamos nem 50 centímetros aqui de fita de veludo, ok? Então, deixa eu ver mais uma coisa aqui. Ah, eu tenho... Enfim. Eu posso estar usando... Tem gente, eu posso estar usando uma porrada de coisa em cima. Se eu quiser, eu posso botar a cabeça desta boneca aqui. Olha como é que foi bonitinho. Se eu quiser utilizar também... Essa aqui, ó. Já tá ficando duro, tá? Se eu quiser usar essa peça aqui da Minnie também, eu posso, tá bom? E eu me dou o direito também de trabalhar com outras coisinhas também. Deixa eu procurar aqui pra vocês verem. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu tenho essa manta chapinha, tá? Se eu quiser, eu também posso estar colocando aqui no meio pra dar um charme, tá bom? Então, eu recomendo pra vocês molde Tatiana Rezende Vale, tá? Ela vende esses moldezinhos pra vocês estarem utilizando pra trabalhar em grande escala. Eu falo mesmo, é uma maravilha porque é só cortar e depois só juntar, colando tudo. Se trabalhar com lolita, é rabiscado. Se trabalhar com lolita flocada também, é rabiscado. Aí você não precisa utilizar a máquina, tá? Eu tenho medo dessas máquinas, ainda mais por causa da minha unha. Então, é isso. Mais uma dica pra vocês, deixando aqui na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Gostando do vídeo, deixe seu like, é muito importante pra mim. E depois eu venho com mais coisas pra vocês. Boa sexta-feira, meus amores. Porque nós somos dessas. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira.